Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Bolsonaro vai punir os profissionais de saúde e quer privatizar o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Globo destruiu a candidatura à reeleição de Marcelo Crivella através do absurdo dos guardiões do Crivella. Crivella colocava de forma criminosa funcionários da Prefeitura do Rio para impedir a Globo de fazer cobertura jornalística na porta dos hospitais do SUS, mostrando deficiências na rede pública de saúde. Temos que enaltecer a Globo na cobertura da pandemia, contrariando o presidente Bolsonaro. Bolsonaro é contra o isolamento social, o uso da máscara e, até hoje, via Ministério da Saúde, faz propaganda e aplica a cloroquina nos pacientes com Covid-19. Lembrando que a cloroquina é contraindicada no tratamento da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde e a Fiocruz. Bolsonaro demitiu dois ministros da Saúde, Mandetta e Nelson Tec, para impor aos brasileiros o uso da cloroquina. Se você for internado para tratamento de Covid-19 no SUS ou na rede particular, queira ou não, vai tomar cloroquina. Mas a Globo, que combate os guardiões do Crivella, apoia, junto com Bolsonaro, a privatização do SUS. A mídia, principalmente a Globo, mostra as mazelas do SUS e esconde que os hospitais privados ligados aos planos de saúde, inclusive aos bancos, estão lucrando muito com a pandemia. A mídia defende seus clientes patrocinadores de campanhas milionárias. Se no SUS, todos os brasileiros, em todo o território nacional, têm direito a tratamento, por exemplo, no caso da Covid-19, bastando para isso apresentar identidade, já nos planos de saúde e seus hospitais conveniados, o paciente tem que estar em dia com o pagamento do plano, Se não, é mandado para o SUS. A lei número 9.656 de 98, obriga os planos de saúde a ressarcir o SUS no caso do tratamento de seus conveniados, mas isso nunca foi respeitado. Os pacientes do SUS, na saída da internação do tratamento da Covid, ou qualquer outro tratamento, agradecem e vão embora sem conta a pagar. Já os planos de saúde têm que pagar, por exemplo, diárias pela internação e não é barato. Os hospitais de campanha em todo o Brasil que atenderam e atendem a maioria dos infectados pela Covid-19 são ligados ao SUS. Todos os equipamentos novos e de última geração financiados com dinheiro público. Os profissionais de saúde que fizeram atendimento nos hospitais públicos e nos hospitais de campanha são, em sua maioria, médicos, enfermeiros, funcionários públicos. Olha o que faz Bolsonaro e, para isso, tem apoio da mídia, principalmente da Globo. Bolsonaro vai fazer a reforma administrativa que atinge, entre outros, os profissionais de saúde, demitindo, reduzindo salários, inclusive de aposentados. Bolsonaro diz que é para cortar gastos, porém, deixa de fora, de sua reforma, os altos salários, inclusive alguns acima do teto constitucional, como de juízes, procuradores e militares de alta patente. Como se não bastasse, Bolsonaro quer privatizar o SUS. Aqui no Rio de Janeiro, no mesmo dia do anúncio do decreto de privatização do SUS, aconteceu um incêndio no Hospital de Bom Sucesso do SUS, com várias mortes. E Bolsonaro mandou fechar, por tempo indeterminado, o Hospital de Bom Sucesso. Com 600 leitos que atendem, principalmente, aos pobres da Comunidade da Maré. Lembrando a Bolsonaro o que diz a Constituição Federal, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Em tempo, eleições municipais recomendam voto no Rio de Janeiro, na prefeita Benedita da Silva, e no vereador Lidberg Farias, em São Paulo, em Guilherme Boulos, do PSOL, e em Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre. Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e Youtube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.